Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff inaugurou nesta quinta-feira o trecho da pista leste da avenida Celso Furtado em Recife, Pernambuco. A obra é uma parceria entre a Prefeitura do Recife e o governo federal e é considerada a maior intervenção viária das últimas décadas na capital pernambucana. O investimento total é de R$ 433 milhões, com recursos da Prefeitura e do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC-Copa. A Via Mangue tem duas pistas, a leste e a oeste. A pista oeste foi entregue em junho de 2014 e tem cerca de 5 quilômetros de extensão. Já a pista leste, entregue hoje, tem mais de 4 quilômetros de extensão. A Via Mangue margeia o Manguesal do Pina, uma área de preservação que vinha sendo degradada por dejetos de esgoto e ocupação desordenada. O projeto contempla ainda uma ciclovia. Em seu discurso, a presidenta Dilma Rousseff disse que a Via Mangue vai ser fundamental para solucionar o deslocamento das pessoas que vivem e se locomovem pela região. Para a presidenta Dilma Rousseff, essa obra, fundamental para a cidade do Recife, só foi possível porque houve parceria entre os governos. É um exemplo para o nosso país, principalmente nos dias de hoje, que nós enfrentamos desafios, que é uma grande crise econômica, perceber que as pessoas conseguem realizar, as nações conseguem realizar, os governos conseguem realizar, quando são capazes de cooperar e ter parceria. E o que nós fizemos aqui foi uma parceria que envolveu e deu continuidade à ação de três prefeitos, dois presidentes, dois governadores. Isso é algo fundamental para que uma obra dessa proporção vire realidade. Eu quero cumprimentar o prefeito Geraldo Júlio pela dimensão da obra, mas também pelo fato, e ao cumprimentá-lo, eu estou cumprimentando todos os que participaram, pelo fato dela integrar três mobilidades. A mobilidade do transporte coletivo, que é fundamental, a mobilidade do tráfico de veículos e a mobilidade que é a mobilidade das bicicletas. Em todos os países do mundo, quando você entrega, integra essas três mobilidades, você resolve uma parte expressiva do problema, que é como nós nos deslocamos em grandes concentrações humanas. Os interessados nos Jogos Olímpicos podem comprar ingressos para os jogos de futebol masculino e feminino, no Rio de Janeiro e nas demais cidades e sede da modalidade. Outros esportes também estão com os ingressos à venda. Cerca de 500 mil ingressos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro foram colocados hoje à venda na internet. Há, inclusive, entradas para as finais e semifinais de competições. São ingressos para o futebol feminino e masculino, jogos que serão realizados tanto no Rio de Janeiro como em outras cidades-sede. Também há ingressos para natação, atletismo, handball, hipismo, entre outros. Lembrando que a venda direta de ingressos é feita somente pela internet e não haverá sorteio. De Brasília, Leandro Alarcon. Amanhã é o último dia para quem quiser concorrer a uma bolsa do Programa Universidade para Todos, o ProUni. Este ano são 30.931 cursos à disposição dos candidatos que fizeram o último Enem e alcançaram um mínimo de 450 pontos na média. Os candidatos também devem atender a requisitos de renda, não podem ter zerado a redação ou ter diploma de outro curso superior. O ProUni já concedeu mais de 1,7 milhão de bolsas desde a sua criação. Este ano vão ser oferecidas mais de 200 mil bolsas em universidades particulares. E no segundo dia de inscrições já foi alcançada a marca de 1 milhão de candidatos. A inscrição pode ser feita no site do ProUni. O Brasil terminou 2015 com 39 milhões e 663 mil empregos formais. O ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, lembrou que o ano que passou foi difícil, mas que o mercado de trabalho tem capacidade de recuperação rápida e que as conquistas alcançadas foram preservadas. Encerramos 2015 com estoque de trabalho, de emprego no mercado formal de 39 milhões e 663 mil postos de trabalho. E estamos num patamar superior a dezembro de 2012. O que é importante aqui? é que se nós tivemos um ano difícil em 2015, mas nós preservamos as conquistas importantes dos últimos anos em relação à ampliação forte do mercado de trabalho. Portanto, não é verdade, não é correto afirmar que 2015 destruiu as conquistas dos últimos anos. Se nós pegarmos a série de 2003 até 2015, nós preservamos um volume alto no mercado formal de trabalho de 16 milhões e 800 mil postos de trabalho. Já está criada a página na internet com informações sobre a fosfoetanolamina, mais conhecida como a pílula do câncer. As informações sobre a fosfoetanolamina, um elemento que faz parte da chamada pílula do câncer, estão disponíveis numa página na internet criada pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. O espaço foi criado por causa da grande repercussão da distribuição da substância no tratamento do câncer pelo Instituto de Química de São Carlos, da Universidade de São Paulo. Atualmente, esse instituto, em parceria com o Ministério, estuda a segurança e a eficácia da substância. Em novembro do ano passado, o governo liberou 2 milhões de reais para pesquisas sobre a fosfoetanolamina. Os interessados em saber mais sobre o assunto já podem acessar a página na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Nós voltamos a qualquer momento com novas informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.